Hoje eu vou trazer uma lista contendo alguns carros do segmento SUV como opção de compra para você gastar aí até 50 mil reais. São carros que eu já tive algum tipo de experiência positiva e é por essa razão que eu me sinto muito à vontade para indicá-los. E para cada carro de forma específica, eu vou trazer informações para orientá-lo no momento da compra, como quanto você vai gastar de IPVA, quanto você vai gastar de seguro e quanto cada carro consome. Fora alguns pontos específicos de cada carro que eu vou trazer, que são informações importantes para quem está buscando SUV de qualidade no momento da compra. Então, vamos direto para a lista. Agora, calma. Antes de entrar na lista especificamente, eu devo lhe alertar que esses carros não necessariamente vão estar anunciados com 50 mil reais de forma cravada. Podem passar um pouco, mas com certeza você consegue chegar nos 50 mil reais. É claro que você tem que ter ali um jogo de cintura na abordagem, no momento da negociação, que com certeza você consegue reduzir o valor do carro. Lembre-se que quem está anunciando o carro, antes de tudo, está focado na venda. E muitas vezes aquele carro está anunciado há muito tempo. Enfim, eu vou trazer aqui embaixo um link contendo um guia prático de como comprar carro, de como você abordar de forma correta, dentre outros pontos que você tem que observar para não transformar seu sonho da compra de um carro num pesadelo. É algo muito ínfimo comparado ao valor que você vai gastar na compra de um carro. Vale a pena você observar. Eu vou deixar o link na descrição. Apertando no link, vai direto para esse guia. E de uma breve leitura, você consegue extrair todas as informações para fazer uma compra com margem ali dentro do que você tem e com segurança, observando todos os pontos do início, desde a negociação, passando pela análise do carro, até a transferência, para não transformar o sonho da compra do carro num pesadelo. Então, vale a pena dar uma observada. Agora, vamos para a lista. Primeiro carro da lista, EcoSport Freestyle, ano 2016. A depender da região que você está assistindo esse vídeo, você também encontra ano 2017. Vamos lá. Esse carro, eu já antecipo que tem que ser o câmbio manual de cinco marchas. Eu não me sinto confortável para indicar o câmbio automático. É um câmbio automático que vem de um histórico de problema e, por essa razão, já antecipo que essa EcoSport que eu me refiro é do câmbio manual. Vamos lá. Esse carro tem motor 1.6, 115 cavalos no alto, com 110 cavalos na gasolina, gerando 15,9 kg de torque no máximo. É um carro que, como eu falei, tem um câmbio manual de cinco marchas, possui direção elétrica, pesa cerca de 1.243 kg e tem um porta-mala de 362 litros. Não é um porta-mala extenso para a categoria do SUV, mas é um SUV que eu particularmente confio e já gravei vídeo desse carro aqui no canal. Vale a pena você observar nos vídeos que eu já postei. Vamos lá. Quanto eu vou gastar de IPVA desse carro? É interessante observar que vai depender da alíquota que seu estado pratica. Por exemplo, aqui, eu estou gravando um vídeo de Pernambuco e a alíquota que Pernambuco pratica é 3% incidente sobre o valor da tabela FIP. Próximo ano vai para 2,4%. Então é interessante que você observe o valor da alíquota que seu estado pratica. Mas vamos lá. Dando um norte a você, você vai gastar algo em torno de 2.300 reais de IPVA. Hugo, e de seguro desse carro? Seguro, obviamente, que também vai depender do seu perfil, das informações que você vai passar para a seguradora, para a instituição financeira que vai realizar o seguro, sua idade, se o veículo vai dormir em garagem fechada, se você é o principal condutor, se terão outros condutores. São informações que, obviamente, vão refletir no valor do seguro no ato da contratação. Mas uma média para você, 4.250 reais. Normalmente, as seguradoras parcelam em até 10 vezes, seja no boleto ou no cartão de crédito. A EcoSport Freestyle faz 7,5 km por litro no álcool dentro da cidade e 8,5 km por litro no álcool na estrada. Já na cidade, na gasolina, faz 10,3 km por litro e 11,4 km por litro na gasolina na rodovia. Então, fica o registro da EcoSport Freestyle e vamos para o carro número 2 da lista. O carro número 2 da lista é o Renault Duster Dynamic Motor 1.6. Você encontra esse carro aí em 2017 ou 2018, a depender do estado que você está assistindo a esse vídeo. Eu falo a depender do estado porque, obviamente, São Paulo, por exemplo, tem valores diferenciados comparado a alguns estados do Nordeste. Isso aí é inegável. Vamos lá. A Duster tem motor 1.6, 115 cv no álcool e 110 cv na gasolina, gerando 15,9 kg de torque. É um carro com mecânica, e quando eu falo mecânica, é no sentido de desenvolvimento muito parecida com a EcoSport. Tem câmbio manual de 5 marchas. Eu estou trazendo o câmbio manual de 5 marchas, mas se, eventualmente, você conseguir achar um automático, o câmbio automático da Duster, diferente da EcoSport, já acho uma boa opção. Esse carro possui direção hidráulica, não é elétrica, mas é uma direção aceitável para a proposta do carro, não é uma direção pesada. Pesa 1.202 kg, é um carro bastante leve. Tem um porta-mala de 575 litros. Então, veja a diferença. Enquanto o porta-mala da EcoSport está na casa dos 300 litros, a Duster supera os 500 litros. Você tem uma família grande, de repente, faz algumas viagens, tendo que carregar muita mala, é um carro que vai lhe atender perfeitamente. É um carro que você vai ter o custo de IPVA, algo em torno de R$ 2.350 e, de seguro, R$ 4.200. O consumo desse carro faz 6,4 km com litro no álcool na cidade e 9,5 km com litro no álcool na rodovia. Já na gasolina, ele faz 7,4 km com litro dentro da cidade e 10,7 km com litro na gasolina na rodovia. Fica o registro e vamos para o carro número 3 da lista. O terceiro carro da lista é um carro muito subestimado do mercado, porque as pessoas realmente não dão a importância que ele realmente merece. E quem fala mal tem a certeza que são pessoas que normalmente nunca teve esse tipo de carro, sobretudo dessa marca. Me refiro ao Peugeot 2008 Alure, ano 2017. Esse carro tem motor 1.6, com 122 cv no álcool e 115 cv na gasolina. É um carro esperto, é um carro que tem uma boa andada e gera 16,4 kg de dó. Então, dentro da cidade, para aquelas ultrapassagens curtas, você vai ter bastante sucesso. Esse carro tem câmbio manual de 5 marchas e o câmbio automático dele é aquele automático de 4 marchas. Muita gente tem preconceito com o câmbio automático desse carro, dos Peugeots de uma forma geral, mas eu trago boas recomendações. Porque o mercado tem alguns pontos que falam mal, mas se eu nunca tive experiência negativa, onde já tive Peugeot 208, o câmbio automático de 4 marchas, nunca tive problema. Eu tive aquele C4, motor 2.0, de 154 cv, câmbio automático também Alure, de 4 marchas, nunca tive problema. Já tive Peugeot 308, também com câmbio de 4 marchas, nunca tive problema. Por qual razão eu vou trazer alguma observação negativa? Não trago. E é por essa razão que eu estou aqui indicando tanto o câmbio manual, quanto o câmbio automático de 4 marchas. Esse carro tem direção elétrica muito leve, tem aquele power shift, que é a possibilidade de você trocar de marcha no volante. Eu particularmente não uso, mas é uma comunidade para quem de repente sente essa facilidade no dia a dia. É um carro que pesa 1.183 kg, é um carro muito leve, e isso acaba refletindo aí no consumo do carro. Tem um porta-malas de 355 litros, é um pouco maior do que o porta-mala da EcoSport, porém é menor que o porta-mala do Renault Duster. Mas eu considero uma boa opção sim, porque o carro é extenso e deixa os ocupantes do banco de trás confortáveis. Esse carro você vai gastar de IPVA algo em torno de R$ 2.160 e de seguro R$ 3.900, tendo a média, obviamente. Esse carro faz 7 km com litro na cidade no álcool e 8 km com litro na rodovia no álcool. Já na gasolina, 10,5 km com litro dentro da cidade e 11,5 km com litro na estrada na gasolina. Agora vamos para o carro número 4 da lista. Pessoal, o quarto carro da lista é um carro de igual forma, subestimado pelo mercado, mas não vá pela cabeça dos outros. É um carro muito bom, é um carro já com facelift, é um carro com apresentação muito moderna, é um carro robusto, de uma boa andada, confortável e espaçoso para quem tem uma família grande. Me refiro ao Aircross Shine 1.6, ano 2018. Esse carro eu trago sendo ele automático ou manual. Ambos eu trago como sendo indicação positiva. É um carro que tem motor 1.6 com 115 cavalos e 16,1 kg de torque. Um carro esperto, sobretudo para quem utiliza ali muito dentro da zona urbana. É um carro que já vem com aquele câmbio automático de 6 marchas, a IZIN, um câmbio confiável. É um carro que tem direção elétrica muito leve, assim como se apresenta no Peugeot 2008. Pesa 1.290 kg, é um peso razoável para a categoria do carro, principalmente para o espaço interno que ele apresenta. Tem um porta-mala de 403 litros, então é uma letragem boa para quem tem uma família grande e carrega muita mala. Você vai gastar de IPVA desse carro 2.405 reais, para você ter um norte aí, quanto vai gastar, e de seguro 4.350 reais. É um carro que dentro da cidade faz 7 km por litro no álcool, já na estrada vai para 8 km por litro também no álcool. Já na gasolina ele salta para 10,2 km por litro dentro das vias urbanas e na estrada é 11,5 km por litro. Agora vamos para o carro número 5 da lista. O quinto e último carro da lista, eu confesso que é um carro que eu tenho uma paixão diferenciada, e seria o carro que eu escolheria dentro desse rol de 5 carros da categoria SUV. Vamos lá, Pajero TR4, esse modelo 4x2. Se você encontrar um modelo 4x4, é interessante também, porque ele tem mais valor no mercado. Mas o 4x2 certamente vai lhe atender, porque é um carro forte, robusto, alto, e vai trazer o que qualquer outro SUV vai lhe trazer, principalmente em termos de presença e estilo. É um carro que eu acho o mais estiloso dessa categoria. Não é um carro que vai trazer linhas extremamente modernas, mas vai trazer linhas relacionadas a um Jeep, um Jeep que tem tradição no mercado e é por essa razão que eu optaria por ele. Esse carro tem motor 2.0, roda somente na gasolina, gera 22 kg de torque no máximo. É um carro que tem muita força, ainda que se tratando de um modelo 4x2. É um carro que tem direção hidráulica, mas eu desde já alerto que é uma direção bastante pesada. Nada que no dia a dia você não se acostume e não ache com o tempo, negócio de uma semana, você já vai achar que está dentro de uma direção elétrica, de tanto que você vai dirigir, e achar gostoso a dirigibilidade desse carro. Se no dia a dia você faz aquele misto de terreno urbano e terreno um pouco mais acidentado, esse carro é ideal. Aqui em Recife, capital pernambucana, quando chove, tem vários pontos que ficam alagados, então é um carro alto, é um carro que suporta alagamento, é um carro muito bom, tem poucos módulos, tem poucos componentes tecnológicos, e por isso deixa o condutor um pouco mais confortável no ato de dirigir esse carro em momentos um pouco mais, digamos, adversos. É um carro que pesa 1.470 kg, não é um carro leve. Eis a razão de não ter um consumo muito favorável. Primeiro ponto, só roda na gasolina. Segundo ponto, é um carro muito pesado e muito forte, então ele gasta muita energia ali nas saídas. Tem um porta-mala de 500 litros, é um porta-mala enorme para a categoria que ele está enquadrado. Então se você tem uma família grande e carrega muita mala, o porta-mala vai lhe atender, que é um porta-mala de 500 litros, cabe muita coisa. Agora, o banco de trás ali, que traz os passageiros, não é um banco extremamente extenso, é um banco mais curto, é um carro um pouco mais estreito, mas é um carro alto. É um carro que vai lhe trazer uma visibilidade muito boa. IPVA desse carro, você vai gastar algo em torno de 1.970 reais, e de seguro você vai gastar algo em torno de 4.700 reais. É um carro que as seguradoras, elas ponderam muito em aceitar as coberturas, porque é um carro, teoricamente, mais antigo, é um carro um pouco mais específico, mas eu já lhe antecipo que é um carro muito confiável em termos mecânicos, e você não vai ter problema em relação a encontrar peças no mercado. Por fim, o consumo desse carro. É um carro que roda exclusivamente na gasolina. Devo lhe observar que talvez esse seja o único ponto negativo da Pajero TR4. Ele vai fazer algo em torno de 6,5 km por litro dentro das vias urbanas, e algo em torno de 9 km por litro na estrada. É o único ponto que pesa negativamente para esse carro, mas que na experiência que eu tive, isso acabou sendo um pouco irrelevante, comparado a outros pontos positivos que ele me ofereceu. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, trazendo alguns carros como sugestão de compra, para você gastar até 50 mil reais no segmento SUV. Espero que vocês sigam as orientações para que a realização de um sonho, que muitas vezes a compra de um carro é a realização de um sonho, não se transforme em um pesadelo. Se curtiu o conteúdo, deixa a curtida, deixa o like. Se tem alguma dúvida relacionada aos carros que foram tratados, ou tem alguma observação, manda aqui nos comentários, que vai ser um prazer soná-las, até para que você compartilhe com outras pessoas que estejam procurando carros nessa categoria de valor. E se ainda não é inscrito, se inscreve. Isso é uma garantia mínima de quem sabe a gente vai estar junto no próximo vídeo. Valeu!